Fala galera, Martinária, beleza? Começando aqui mais um vídeo de lag e continuando o vídeo de ontem então né galera, na verdade o vídeo de 8 de manhã né velho, então a gente tá, vai sair umas barras aqui galera, continuar o nosso raid né, meu Deus, mas que bug o emplanador galera, tem pra quem tem emplanador tropa, eu não sei porquê, tem gente que não acontece esse tipo de bug aí galera, que fica meio que estando ré no planador voando né, lá bamba! O meu acontece isso direto galera, direto, direto mesmo, eu não sei o porquê, eu já vi gente que joga galera, um tempão do servidor e não acontece isso, ó o cara acabou de dormir tropa Beleza, bom hoje a gente vai tentar pegar o refinador titano galera, aqui no servidor tá, a gente vai fazer tanque, vai fazer helicóptero, vamos fazer também sala de cartão máximo que der e fazer Avenger Só lembrando vocês galera, esse vídeo tá sendo gravado na quarta-feira tá, então hoje tem atualização aí, é, pra quem não sabe tá, quem é a vez é novo no jogo, quarta-feira, toda quarta-feira da semana tem atualização do Last Slam, tá bom? A atualização começa 11 horas da noite, pelo menos no horário aqui do Mato Grosso né galera, começa 11 horas da noite e termina às 1 hora da manhã, tá bom? Vamos lá, bamba! Beleza? Ah, o palatinho parece que tem outra bomba aqui, beleza? Beleza? Então galera, toda quarta-feira tem atualização do jogo tá, esse jogo geralmente quando entra em manutenção galera, o jogo sempre avisa tá galera, o jogo nunca atualiza sem avisar tá bom? É porque tem gente que não sabe como é novo no jogo, a galera não sabe né, a vez sai pra farmar na hora de atualização, essas coisas, então o jogo entra em atualização 11 horas da noite tá, e sempre quando você olha no jogo, você vai logar no jogo, sempre aparece uma mensagem ali antes de você entrar tá, Na verdade pra você entrar no jogo, você tem que apertar o ok na mensagem, aquela mensagem que tá escrito em inglês lá, é o que o horário tá escrito lá, o horário e o que vai ser atualizado, o que vai ser mexido no jogo aí, tá bom? A gente não impõe a base liga galera, que o Platinose resolveu levar o refinador pra base, tentando ir ali ajudar o Abóbora e o Platinose que liga galera, então mataram um monte de gente aqui já, vou lá pra ajudar a buscar loot né? E o Alpha desse jeito né, agora com esse novo Rude aqui galera, tá bem complicado, ó, muito complicado mesmo. Beleza, isso pode ir galera, ó, pra gente já finalizar logo, morrer da bosta, vou ver que ele já tava morto né, porque senão eu teria me matado aqui ainda. Então o Rude galera, pra mim tá bem complicado, ó, pra mim conseguir acostumar né. Eu mudei o meu Rude aqui de novo né, mas é porque eu tô sem o gatilho aqui na hora tá, ah, outra coisa que eu quis falar pra vocês também, ó, vi muita gente nos comentários aí falando, Ah, o Abóbora usa gatilho, você tem que usar gatilho também, e sim galera, eu tô usando gatilho tá, porém eu uso gatilho somente na mão direita tá galera, igual o do Abóbora ali. A única coisa que eu não consegui fazer galera, foi colocar a mira na mão esquerda tá, que a mão esquerda eu uso o dedo do indicador pra poder pular, e também pra poder, e o dedão né galera, Olha a platina ali chegando, tem dois, é um, isso escondeu atrás da árvore, os dois tá atrás da árvore, um tá aqui e o outro tá lá. Pô, um saiu, liberando, tomou uns três, tomou vinte e nove, tomou vinte e nove, chui vinte e nove, platina, tu vai morrer pra te nove, isso, escondeu atrás da árvore, vai, essa árvore é fina pra te nove, tomou quatorze, morreu igual a bosta, aqui mesmo, bem topo né. O outro ali atrás da árvore ainda, não sei se ele tá naquela roita né galera, quando o cara se esconde ali, não dá pra ver o cara né galera. Falando platina ali galera, a gente tava na caó aqui, e eu tô falando pra ele lá, o platinal tá aí atrás da árvore, aí o cara ele foi lá e quebrou a árvore e nada, o platina simplesmente desapareceu galera. O cara evaporou. O cara tava ali galera, atrás dessa árvore que tava aqui ó. É só voltar o vídeo que vocês vão ver tropa, o cara tava aqui e do nada o cara evaporou, desapareceu. E eu não vi o cara sumindo tropa. Bom galera, a gente veio aqui na militar agora, vamos esperar um pouquinho, daqui eu acho que se eu não me engano em um minuto vai aparecer o Avenger. Eu devo tá aparecendo já né. Olha lá, apareceu, boa. A gente tá marcando o tempo galera, do Avenger, sala de cartão, tempo de tanque, essas coisas, a gente tá sempre fazendo tudo tropa. Agora eu vou bugar ele aqui, já bugou em mim mesmo ó. Só ficar correndo aqui viu platina, só não pode parar viu. Tem que ficar rodeando o Avenger mais longe, não tão longe, não tão perto tá, uma distância boa. Que eu não consigo te acertar, se você correr reto aí ó. Ai minhas costas bem. Correu reto com ele, já era platina, a gente já toma o famoso. E ele não para de atirar não viu. Não precisa parar de ir pra rilar também não galera. Início do servidor, você vê em duas pessoas aqui ó, só isso aqui ó. Um fica rodeando, o outro vai lá e mete facão nele ó. Bem rapidinho galera pra fazer. Beleza. Nossa, só veio coisa ruim de novo. Caraca tropa. Bom, e a gente tem que, eu vou fazer a sala logo ali galera, porque o jogo vai atualizar. Eu vou deixar meu personagem dentro da sala roxa. Porque na hora que o jogo voltar, eu já tô dentro da sala roxa né galera. Já faço de novo, a gente já corre fazer o Avenger de novo, que quando atualiza o jogo já volta. Aí já volta com a sala de cartão tudo full. Avenger né galera, o Vingador e o EG também eles voltam pro servidor tá galera, depois da atualização. Mas não tem o dado horário deles aparecerem né. O problema galera, tem muita gente também que não sabe tá, que é novo no jogo. Toda vez que o jogo atualiza galera, por exemplo, aqui agora é sala roxa. Eu vou ficar dentro da sala roxa galera. Porém, quando o jogo atualiza, quando volta, a sala volta trocada tá. Por exemplo, aqui é a sala roxa, quando voltar a atualização, pode ser que aqui se transforme em sala azul ou sala verde tá. Aí você deve estar pensando, ah mas pra onde foi a sala roxa? Eu tava dentro da sala roxa, do nada a sala roxa desapareceu. Agora é a sala verde. É por causa disso tá galera, a sala sempre troca. Vou ficar aqui dentro da sala galera, agora até você respawnar de novo né. O jogo vai entrar na atualização. E quando voltar, aí eu já volto o vídeo aqui com vocês tá bom. Deixa eu travar meu lootzinho aqui né. Bom galera, o jogo já voltou ó. Vai se transformar com o robô primeiro aqui ó ainda. Jurar que eu ia ser o primeiro ó. Aqui se transformou em sala verde galera, tá vendo ó. Aqui é a sala roxa. Se transformou em sala verde. Caramba, nem pra ser pelo menos um azul né, pra pegar um cartãozinho roxo. Minha mochila tá fulgada também. Beleza. Não tem espaço pra jogar alguma coisa fora aqui. Roupa de osso, dá pra jogar fora né. Roupa de osso, a água também dá pra jogar fora. Bom, vambora. Vai fazer o avenge aqui de novo, já deve ter aparecido. E depois nós vamos lá fazer o tanque de guerra, troca. Esse servidor aqui galera, eu vou aproveitar pra gravar o máximo de vídeo possível pra vocês, tá bom. Aqui se a gente, como a gente não vai fazer base ó. Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Bom que dá pra chegar bem pertinho, ele tá bugado no outro pra te notar lá atrás do caminhão. Esse que não é um pente já foi. Mano a 12. Mais uma, foi sim. Caramba, não é possível troca, olha isso. Salute ruim de novo. Meu Deus do céu. Vamos fazer a sala roxa ali agora galera. Agora já começa a vir fuzil também né troca. O jogo já atualizou. Já mudou o dia também. Pode ser que agora já comece a vir arma boa. Ó, refinador de óleo mesmo, ratinha. Bastante o jogo levar pra base. A gente não tem aqueles negocinho de correr galera. Aquilo lá é muito bom só pra quem gosta de farmar... É pelado não né. É, eu farmo pelado e ir correndo né galera. De apelo, não farmo de carro. Mas o certo é farmar de carro galera. Aí veio famas ainda. Geralmente quando muda pra famas galera, lá na trade zone. Aí quando você vai quebrar a sala roxa. Deixa eu olhar se tem alguém em report. Ó, tem um cara no report. Boa. Não dá pra fora isso não é chocado só. Trocação insana mesmo. Tô falando com a platinha aqui mesmo. Tá falando não, vamos pra base que é melhor. Vamos lá fazer o tanque logo. A gente tá com muita munição na base galera. Muita munição de SMG. Drop a seringa aqui. Ó a platinha não, a seringa aqui vem. Tá arrombou então. Uma acelerada aqui. A platinha tá chamando pra gente ir lá na base boot galera. Na base boot tem lá na trial tá. Na trial island. Tá uma ilhazinha que tem aqui do outro lado da militar base né. É aquela ilhazinha ali galera. Olha essa ilhazinha bem desertinha né. Só se olhar no mapa o nome dela lá ó. É trial island. Aquela lá galera. Lá tem sempre uma base boot tá platinha ó. Só se tem que cuidar porque as vezes chega lá alguém já fez tá. Tá chegando aqui ela é bem grandona galera. São duas bases dessas daqui que aparece tá tropa. Tem essa de ferro e tem uma outra grande também. Desse quase o mesmo jeito assim. Porém ela é de madeira tá. Então tem essa de ferro e tem uma outra de madeira beleza. Como o jogo atualizou galera. Geralmente a galera fica marcando o tempo dela também né. Eu não sei dizer pra vocês o tempo tá galera. Mas eu vou ver o tempo e depois eu coloco no comentário pra vocês. Eu coloco o resistor ali ó. É só esperar tropa. É cheio de spin aqui dentro. Acho que eu até tinha trazido um vídeo pra vocês aqui no canal né galera. Dessa base boot. Eu não lembro se foi dessa ou se foi da outra base madeira né. Eu ia dragando, ia dragando. Vamos lá bosta. A gente vem sempre com muita bandagem viu galera. E aqui você tem que tomar muito cuidado tropa. Pra fazer essa base boot aqui. Olha. Por mais que eu cuidei ainda tomei dano de spin. Caramba bola. O boot aí eu acho que alguém atravessou aqui galera ó. Sei não viu pra só alguém aqui já galera. Geralmente é cheio de boot aqui tropa. Tinha só um ali ó. E todos os caras já ficam deslocados aqui ó tropa. Aí o jogo atualizou. Será que a gente vai fazer ela? A gente ficou focado na avenge. E os caras ficou focado na base boot. E aí, dragando, dragando. Nossa, eu vou conseguir morrer melhor. Mata logo ele lá. Fala melhor. Boa, morreu. Já morreu. E a safra enfermeira né. Que ela era pra cuidar dos platinhos. Ela acima de um jeito diferente né pro final. Aqui em cima também tem outro boot galera. É sempre bom matar tudo lá embaixo primeiro. Porque depois subir tá. Porque tem um aqui em cima também. E pra gente matar é muito fácil galera. Todos eles atirando de uma vez só. Pronto, morreu sim. Aqui também tem um giradorzinho tá galera. Ali atrás tem que colocar o resistor. Aí ó. O primeiro a... Tem duas caixas aqui tá tropa. O primeiro... Aí ó. Já fizeram mesmo galera. Realmente fizeram já. Então a primeira caixa fica ali ó. Você coloca o resistor ali. Você vem aqui e atira aqui ó. Vou colocar o resistor aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu vou sair por ela aqui galera. Pra mostrar pra vocês como é que faz tá. Pra quem é mais antigo no jogo. Sempre faz isso daqui ó tropa. Mas pra quem é novo ainda não sabe. Eu vou fazer pra mostrar pra vocês. Olha lá ó. Colocou o resistor. Você dá um tirinho ali e pronto. Carambola. Não deu tempo de matar o boot. Abriu. Abriu. Boa. Vou jogar bosta. Aí agora aqui tá galera. É cheio de laser tropa. Cheio. Eu vou colocar o resistor aqui ó. Olha o tanto de laser. Passou no laser. Ele abre as portas. O rastreador atira ó. Já era. Então o rastreador dessa aí. Ela atira e vira louco. Dá pra você passar a churrasando tá galera. E você não encosta no laser. Eu preciso passar correndo. Que eu já tenho mais prático aqui. Agora aqui também. Pratinoz. Se você não cuidar. Pratinoz. Lá embaixo é cheio de espinho ó. Caiu. Cabo. Pratinoz. Esquece. Seu lúcio você nunca mais recupera. Não tem como pegar o lúcio de volta. Libera a dano. Libera a dano. Libera a dano. Boutinho. Morre lá basta. Bom que sempre trova a gasolina. Você colocar ali ó. Pratinoz. Vim pra cá também. Ei. Caiu. Já era galera. Lúcio dali ó. Não tem como pegar de volta tá galera. Bom mas eu vou continuar aqui galera. Vou sair aqui pra vocês verem. Como é que faz tá. O bachinho tá lá ainda. Não tem como mais pegar o lúcio tá. Bom. Pelo menos até onde eu sei não né. Não dá pra colocar a escada. Porque isso não tem como sair da escada tá. Bom galera. Entrou nessa porta aqui. Tem esse gerador tá. Você vai colocar no gerador. E vai vir nessa. Nessa. Tem um filé aqui galera. Primeira fileira. Abriu. Tá. Abriu. Deixa eu tomar. De novo. Morre. Morre. Agora eu tô. Desacostumado com o meu HUD antigo né. Troca. Deixa eu colocar dois. Não. Deixa eu colocar. Acho que dois dá. Aí abriu a porta de novo. Aí sai pra fora. Pronto. A primeira fileira é a segunda né. A segunda. O segundo foi de pressão ali. Agora eu tenho a luz. aqui no canto ó. Tá vendo ó. Pronto. Abriu. Pô deus. Só o cachorro. Ó o zumbi. Tem que ir com o meu. Tá vendo ó. O cara já fizeram novo. Os caras nós ficava marcando a Venge. Os caras ficaram marcando a base boot. Pronto. Liga o resistor. Sai pra fora. Agora você vai na fileira do meio. Você vai na primeira fileira lá do geradorzinho. Depois na última aqui no canto. E agora você volta. Aqui na primeira. Você lembra que a gente tava apagado ó. Agora tá aceso ó. Né? Agora tá aceso. Agora você consegue sair. Aqui fica a outra casa tá próprio. E também fica a saída tá bom. Essa escada ali ó. Aqui fica outro loot. Como os caras já fizeram. Então já pegaram né. Mas sempre tem galera. Se eu não me engano é 500 steel em cada baú desse tá. 500 steel. 1k de pólvora. E o resto eu não lembro galera o que que tem tá. Tem muito tempo já que eu não faço ela. Mas tem... Tem muito loot bom galera aqui nessa base boot tá. Tem pólvora. Steel. Ferro. E algumas outras coisas também. Pode sair aqui tranquilamente. Pratinosos. O rastreador não atira. Porém se você voar. Usar planador. Tá lascado Pratinosos. Todos esses mundarelos de rastreador atiram em você. Meu Deus do céu socorro. Caramba. Meu Deus do céu. Acelera. 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 Tinha esquecido galera. Tem esses boot aí também ó. Se você voar os rastreador te matam. E se você andar correndo. Os boot te matam. Vou levar o loot pra base agora. Vamos lá fazer o tanque de guerra. E acelera né bem. Bom galera. Tamo indo lá agora. Fazer o tanque de guerra. Tô com um mundarelo de munição. Fabricando mais 187 munição aqui. A gente tá com duas famas cada um. E eu tô mais com a... Com mais uma SMG aqui ainda né galera. Pra poder quebrar a loja. A gente tá torturando já essas SMG. Essas coisas. Então a gente já tem bastante famas. Então a gente tá usando mais famas agora tá troca. Cadê o tanque? Cadê o tanque? Opa. Vai acelera. 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 Tô os caras de moto aqui galera. Fazendo saída de cartão. Vou tentar pegar os caras troca. O tanque tá trapeçando as coisas ó. Não sei não se os caras me adaptam. Não né não. Ano na minha. Libera. 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 Vou rebotar. Vou ter respeito ao alfa daí. Acho que ia fugir. Mas não vai mesmo para ti novos. Esse trio aqui meu filho. Não adianta não para ti novos. Abóbora. Alfa. E dispositivo. Esquece. Acabou pra ti. Não tem para onde correr. Tem o outro patinho também né. O CR Wolf. Só que ele joga no clã dele né. Então ele entra aqui de vez em quando. Ah peguei tudo para vocês já galera. Vamos fazer um javan ali. Vamos guardar as duas. Depois a gente volta fazer o tanque. Então a gente já vai direto fazer o tanque logo né. Tá cuidando reposta igual né. O cara vai vir para cá. Aí ó. Galera. Outra coisa que eu não sabia. Eu aprendi agora tá. Se você estiver em três pessoas. Se você estiver em três pessoas galera. O tanque para tá. Ele buga. Se você estiver em duas pessoas. Ou em uma só. Em menos de três pessoas. Qualquer menos de três pessoas. O tanque ele não para. Ele continua andando. Então o melhor jeito de você fazer o tanque. São de três pessoas. Tá bom. Vai três pessoas. O tanque vai ficar bugado parado. Ele não vai andar. Você vai só pegar a render aqui. O que o homem está fazendo. Você consegue fazer o tanque tranquilamente. Três pessoas. Mas lembre. Se você estiver em duas pessoas ao menos. O tanque ele não vai ficar parado. Igual ficou ali tá. O tanque vai continuar andando normal. E aí a chance de você morrer é muito mais. É melhor. Vou tirar um pindezinho aqui né bem. É a chance de vir refinador titano no tanque galera. É de se eu não me engano de 30%. Ou 70% se eu não me engano tá. Por mais que está no início do seu vídeo galera. A gente ainda está no primeiro dia tá tropa. Estou gravando o máximo de vídeo para vocês aí. Mas ainda está tudo no primeiro dia. Olha ó. Refinador titano galera. Tá vendo. Primeiro dia refinador titano tropa. Muito bom galera. Muito bom. E agora é só não vender para ninguém né tropa. Porque vender refinador titano. Uma hora ele chega na mão do que o inimigo né. Então é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui.